Olha amor E gosto desse jeito de você me amar Mais do que tudo na vida o importante é ter charme Mais do que tudo na vida o importante é ter charme De ver se perdi a mania de que é outro meu tipo de homem Ele é bem simples, carinhoso Que me deixa, me abraça, me toca, me fala Coisas do amor Coisas do amor Olha amor Eu sei que existem homens mais muitos que você E gosto desse jeito de você me amar Mais do que tudo na vida o importante é ter charme Coisas do amor Mais do que tudo na vida o importante é ter charme Coisas do amor 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 Coisas do amor